Oi gente, tudo bem? Vamos almoçar? Hoje a nossa comidinha vamos ter, ó, arroz com lentilha, arroz com cenoura, vamos ter aqui, ó, lentilhazinha refogada e vamos ter, ó, a milanesa de quitute. Um bom gosto pra que você esteja vendo esse vídeo, tá, pessoal? Se gostar, curte, compartilha, inscreve no canal, ative as notificações ali. Quando eu mandar o vídeo, o YouTube vai entregar a vocês, tá? Ó, morrinho de fome. Olha, lentilha. Tá gostoso esse milanesa de quitute é bom demais. Pimentão. Hum, gostou. Não é minha roupa, pai, que merda. Não é minha roupa, não é minha roupa, não é minha roupa. A cenoura tá chovendo. Arrozinho natural, só de água e sal, a cenoura também. Ralei e joguei no arroz bem quente. Abafei e fica gostoso, viu? A mesma coisa vocês pegarem a beterraba natural, jogar no arroz assim, quente, é bom demais. E tira, 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 tira. Aboat, tira. E tira. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo mentira. 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 O arroz só assim, natural, com cenoura. É muito gostoso. Aí, ó. Eu acho ele mais gostoso empanado com a farinha de cuscuz do que com a farinha de rosca. Ele ficou mais gostoso. A farinha de rosca puxa mais gordura. E de cuscuz não puxou tanta gordura, não. O povo gritando lá no prédio, daí tá pedindo a chave. Muito bom. Vou já fazer o vídeo, amores. Vai demorar muito, porque eu não tenho habilidade para abrir a lata de kitut. Aí deu trabalho para abrir. Acredite como foi que eu tenho meia de abrir. A chavinha, 99% quando eu vou abrir, eu quebro o fiozinho dele. Que é o fio de ferro, né? Dá lá para a lata que vai enrolando. Aí eu quebro antes. Aí para abrir dá trabalho. Eu tenho que terminar abrindo com a faca aqui. Pipoca, o kitut de todo. Dessa vez eu tive a ideia. Peguei o alicate, aí peguei a ponta do ferrinho, que ficou. Aí eu puxei, consegui puxar. Aí pensei que ia lascar, ia quebrar, né? Mas não. Eu comecei a puxar e botei toda a força. Nossa. Não é que eu abri com o alicate, terminei abrindo com o alicate todo. E o kitut ficou inteirinho. Eu acho que é a segunda vez na minha vida que eu consigo tirar o kitut da lata inteiro. Porque sempre quebra, aí você saiu inteirinho com o alicate, acredito que você quiser, viu? Aí eu ia filmar. Só que aí você sai no bumbum de outra vez e eu filmo. Porque tem que mostrar lá, tá abrindo e tal. Aí demora muito. E aí Deixa o prato. Arroz com lentilha também é gostoso, você fazer o arroz, como eu fiz aqui normal, branquinho, sem botar a cenoura, aí você faz a lentilha refogadinha, depois joga o arroz, é gostoso demais, viu? Arroz com lentilha, fazia muito no trabalho esse arroz com lentilha. Fazia uma panela gigante para o pessoal jantar, porque eles jantavam arroz com lentilha. Tinha mais alguma coisa, não sei se comia frango ou era soja, porque eles gostam muito de soja. Ou era soja, ou era carne moída, que misturava assim como eu fiz aqui com arroz, aí depois vinha e jogava a soja pronta ou a carne moída, aí fazia arroz com lentilha e soja ou com carne moída. Aí era o jantar, aí botava na travessa gigantesca, aí eles comiam normal. Então, vamos lá. Vamos lá. A capa só é grossa. Agora, se quiser ela é mais fina... Aí usa farinha de rosca normal, que ela fica mais fina. Mas é que eu gostei. Até a cor fica de pan de steak de frango. Eu botei cinco unidades, mas eu comi acho que uma. E ainda sobrou... Acho que sobrou mais duas unidades, foi três. Deixa eu botar aqui. Água de coco. Eu ia fazer suco, mas peguei de existir. Deixa eu pegar ali a água de coco. Tá boa, boa. Só precisa de açúcar. Deixa eu usar aqui. Adocicar essa água. Fica mais gostosa. Eu sei que tem gente que não gosta que usa adoçante na água de coco. Mas eu... Fica mais gostoso, pessoal. Agora ficou tão bem. Muito bom. Muito bom. O que é isso? Vamos lá. 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 E a outra casa aqui deve ser da casa de mais certas pessoas aqui. Porque... Eu vejo um bocadinho zoada de galinha, um caicô é capaz de não ter tanto engenho na casa dessa mulher. Mas não dá pra ver nada porque o muro é alto. Aí sempre que tem zoada no telhado, eles vêm sempre do lado de cá. Então vem de alguma casa. Então vem de alguma casa. Porque aí atrás também tem casa, tem apartamento também gigante, um prejão. E aí... E aí... Eu vejo o rato aqui. Eu vejo o rato aqui. Eu vejo o rato aqui. Eu gritei. Eu gritei. Eu gritei. Eu gritei. Eu gritei. Aí, gente... Eu fui correndo. Eu... Eu acho que no fogão ele subiu. Onde fica as bocas entrou dentro daquele negócio pra tirar teria que usar por as parafusas né, pra abrir. Aí, teve que botar o fogão lá fora de madrugada, para o rato sair. Aí Batia no fogão Ele batia Eu morrendo de medo Só que a gente teve que prender os gatos, né? De abrir a porta, teve que prender os gatos Aí os cachorros lá fora Aí eu morrendo de medo Aí eu fui pro lado do tanque, sei lá Gente, pra quê? Aí eu fui pro lado do tanque Quando eu fui Aí as cachorras começaram a cheirar o fogão Aí as cachorras farijou Aí ficaram de junto Aí eu dei a ideia de virar o fogão Pra quando o rato sair Aí virou o fogão Como que virou O rato saiu E a praga Tanto lugar O que tá o gigante pra aquela praga correr Veio pra cima de mim Eu fui pro lado do tanque Com medo, né? Ela já deixou correr Pra esse rato não vir pra cima de mim Aí eu fui pro lado do tanque Que tem um negócio de um murinho O rato veio na minha direção Gente, eu gritei Nossa Eu me pendurei Pensa uma pessoa gorda Do jeito que eu tô Eu tive força pra me pendurar no muro Ai, já abraço Que ficou acho que no mundo Não sei quanto dia doendo Me pendurei Aí o rato passou por mim Aí foi pro lado do pé das árvores Aí entrou dentro do negócio de esgoto lá Foi embora Aí as cachorras não conseguiam pegar Gente, nunca mais eu faço isso Quando eu tiver um rato agora aqui Eu não vou mais querer o negócio de tentar ajudar, né? Eu vou ficar do lado da varanda Da minha irmã, viu? Eu não sei como eu consegui Me pendurar, velho Fiquei mais rio Eu pesando mais de 100 quilos Consegui me pendurar Ah, sempre 110 quilos Ou 112 Aí eu fico nessa faixa 110, 112 115 Às vezes eu baixo pra 109, 108 Mas eu não mostro ser gordona Porque eu sou alta Tenho 1,62m Aí não mostra Aí o meu físico mostra que eu tenho 90 quilos Noventa e cinco Eu não sou barriguda Só tenho perna Perno Bumba Porque vocês veem braço, né? Muito braço Braço gigante, ó Acabei Ai, gente Eu tenho que tomar velho na cara pra perder peso Eu já tenho que perder Tenho que perder 40 quilos Ai, nossa Tá difícil, viu? 40 não é muito 30 quilos mais ou menos que eu tenho que perder Acho que é 30 Porque 30 é 25 quilos Porque eu tenho 1,62m 70 quilos Eu ainda tô magra 70 quilos eu tô magra 64 quilos eu fico muito magra 64 eu fico muito magra 57 eu fico pele osso Porque eu já pesei 57 quilos Era muito magra O rosto ficava assim, ó Chupado Mas eu gostava Do meu peso Mas eu estacionei 64 quilos O meu peso ideal é 64 quilos 64 quilos ou 70 Ou 70 No normal eu tenho que perder mesmo É 30 quilos 35 quilos que eu tenho que perder Ai, coxa Uma velho na cara eu perco Nunca fui gorda Toda a vida sempre fiz dieta Passei magra Então Quando eu tomar velho na cara Eu volto O meu peso Eu sempre vivi em dieta Se eu parar a dieta Engordei No meu caso Parei a dieta Engordei Eu sempre fiz dieta Aí por isso que eu me mantinha Com 64 quilos Ficava com 58 Né? Eu cheguei a pesar 57 quilos E 37 gramas Aí depois eu comecei a relaxar Aí fiquei Estacionei acho que uns 2 anos Em 58 quilos Aí depois fui Relaxei de novo Aí estacionei muitos anos Em 64 quilos Acho que foi uns 3 anos Ou 4 Com 64 quilos Aí depois eu relaxei Parei de fazer Um bocado de coisa Atividade física tal Aí vocês estão vendo O resultado Engordei Resumindo Nesses anos todos Eu ganhei De 64 quilos De 64 quilos Para É isso mesmo Eu ganhei 35 quilos Né? De 64 Para Cento e Cento e 10 Depende Eu fico com 110 Cento e 12 Cento e 13 No normal é 109 Que eu fico No normal é 109 Aí quando eu como muito pão Aí Passo vários dias Comendo pão Massa Essas coisas Aí vai para 113 Sei lá Mas no normal fica 109 110 Para Para mim Pesa 64 quilos E Eu tenho que perder 35 quilos É isso mesmo 35 quilos Mas 20 quilos Que eu perder Eu já mostro magra Cada altura 20 quilos Que eu perco O rosto afina logo 5 quilos Se eu perder 5 quilos O rosto aqui já afina E isso aqui também Já afina Mas tudo no seu tempo Tchau gente Eu vou fazer Essa receita Logo logo Eu faço Tá? A milanesa de quitute Ficou top Eu gostei